bom dia galera beleza então vamos que vamos estamos aqui na cruz da donzela é pegar o café aí para entrar para o carregamento do pratô de neópolis galera beleza então vamos fazer um dar um paliativo aqui né que para um caminhão galera o café aqui nas rascarias da roça é qualificado E aí E aí a meta aqui é assim BR-101 né e as carinhas ali o posto Petrobras Pois é galera Beleza então vamos lá né pegar um E aí é isso aí para carregamento Beleza E aí é movimento galera BR-101 e é qualificada Pois é galera já tomemos um cafezão aí né estamos de boa aí E fazer o carregamento Beleza eu quero mandar um forte abraço aí para irmão Obrigado irmão Deus aí você é nossa ideia Beleza então lá no estado do Pernambuco estamos aqui na batalha né a batalha é nossa Beleza e a churrascaria E aqui é a BR-101 e a BR-101 muito movimentada E vem de Aracaju Ali a Polícia Rodoviária Federal E aí a Polícia Rodoviária Federal E aí o barrigão de aço aí E aí Movimentada é ela galera E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL